Bem-vindo, escorpião! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 11 de janeiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Queridos escorpianos, vocês estão atualmente imersos em um ciclo de aprendizado, enfrentando experiências cruciais para o seu crescimento pessoal. Prestar atenção consciente à sua frequência é fundamental, evite julgar ou conectar-se com energias mais baixas, pois isso poderia levar a um declínio do qual você teria que se recuperar. Lembre-se sempre de que tudo funciona a seu favor, mesmo em situações que não parecem as melhores. Se você se encontra em um lugar que não lhe proporciona a melhor sensação, é hora de refletir internamente. Em que você está concentrando sua atenção que o leva a uma vibração mais baixa? A responsabilidade pela sua energia está em suas mãos, você tem o poder de mudar sua perspectiva e criar a vida que deseja. Liberdade e independência são essenciais nesta jornada. Não espere que os outros mudem, a transformação começa em você. Ao adotar uma frequência elevada, você atrairá situações e pessoas alinhadas com essa energia. Seja um farol de confiança e brilho, pois todos querem estar perto do time vencedor. Uma oportunidade significativa está surgindo em sua direção, seja no amor, em uma nova centelha ou em uma carreira que lhe trará estabilidade financeira. A única limitação é perceber que as coisas podem não ser como você deseja no momento. Tudo tem seu tempo, permitindo que você molde e crie através de suas experiências. A carta dos amantes, embora invertida, sugere uma batalha interna por escolhas. Eles podem ser facilmente distraídos pelas tentações terrenas, representadas pela carta da lua. Tenha em mente seus objetivos e a pessoa que você deseja ser neste mundo. Ao alinhar suas escolhas com essa visão, você encontrará a consistência que procura. Sua única obrigação na vida é manter uma frequência elevada. Recomendo que você reserve um tempo sagrado para se conectar consigo mesmo, não necessariamente buscando respostas externas, mas sintonizando-se com seu sentimento interior. Reflita sobre a energia que você deseja trazer para a sua vida e como deseja ser percebido pelas pessoas ao seu redor. Sonhos sobre o passado podem levar a visões para o futuro, querido escorpião, enquanto a lua de Sagitário se alinha com os nodos do destino esta manhã. Preste atenção aos acontecimentos que aconteceram durante a soneca, pois eles podem conter informações de forças divinas. Busque experiências sensoriais quando Luna e Mercúrio se alinham, tornando-se mais consciente de seu estado atual à medida que aprecia seu corpo e os reinos materiais. Sua inteligência fica mais aguçada quando a lua entra em Capricórnio, aumentando suas habilidades como conversador e solucionador de problemas. Enquanto isso, Marte manda um beijo para Saturno, oferecendo força e um impulso saudável ao ego. Você está cheio de energia e tem uma visão brilhante. As coisas que pareciam sombrias nos últimos dias não parecem tão desesperadoras agora. A força e a vitalidade em sua atitude o ajudarão a lidar com a situação. O dia também é favorável para expressar fortemente seus pontos de vista, opiniões e desejos. Vá atrás do que você realmente deseja e provavelmente alcançará seus objetivos. Claro, escorpião, você tem responsabilidade espairando sobre você, mas não faz sentido seguir em frente até que você realmente tenha a cabeça no jogo. A confusa quadratura atual entre Mercúrio mental e Netuno, a máquina de neblina, pode tornar o foco profundo um desafio. Portanto, tente fazer uma coisa de cada vez e comemorar cada tarefa concluída com uma pausa rápida. Por EOD, você pode ter realizado ainda mais do que pretendia. A lua de hoje lembra você do poder do presente e de viver o momento, querido escorpião. Você pode descobrir maneiras de proteger, melhorar ou desenvolver seus recursos. Enquanto você gravita em torno das atividades terrenas, a quadratura Mercúrio-Netuno de hoje pode interferir no julgamento. A necessidade de algum revigoramento mental pode tornar-se aparente. Mais tarde hoje, diferenças de opinião podem ser desconfortáveis para você. Sentir-se sobrecarregado ou impaciente pode levar a erros se você apressar as coisas, sendo melhor desacelerar. Desconexões são possíveis. Você pode enfrentar algum desânimo ou frustração se as comunicações derem errado, por exemplo. Um sonho ou plano pode encontrar obstáculos. Ainda assim, é um bom momento para enfrentar quaisquer falhas que surjam e resolver cuidar delas para que você possa voltar aos trilhos. Finalmente, a mensagem dos anjos para hoje é, recompensem-se. Eles deram muito de si e é hora de receber. Encontre um equilíbrio significativo entre dar e receber para manter sua energia, humor e motivação em níveis ideais. Evite exaustão emocional e energética. Conecte-se com o seu eu interior e deixe a orientação amorosa guiá-lo. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. O Mágico A presença do mago sugere que você tem capacidade e poder para manifestar seus desejos. Ele usa suas habilidades e recursos com sabedoria. Este é um lembrete de que você é o criador da sua própria realidade e que tem controle sobre o seu destino. O 2 de Paus O 2 de Paus sinaliza a necessidade de tomar decisões importantes. Embora a fusão e a conexão sejam favoráveis, você deve escolher seu caminho com cuidado. Avalie suas opções e considere as possíveis consequências antes de se comprometer em qualquer direção. O 10 de Paus A carta 10 de Paus indica que você pode se sentir sobrecarregado pelo peso das responsabilidades. Certifique-se de não carregar mais do que pode suportar. Priorize suas tarefas e delegue se necessário. Evite carregar todo o peso do mundo nos ombros. Hoje é um dia em que suas conexões podem ser fortalecidas, seja nas relações pessoais ou nas colaborações profissionais. A energia do mago solicita que você use suas habilidades para criar o futuro que deseja. Porém, o 2 de Paus alerta sobre a importância de tomar decisões informadas. Embora reuniões e sindicatos sejam favorecidos, a presença do 10 de Paus sugere cautela ao assumir muitas responsabilidades. A reflexão, representada pelas cartas do Eremita e da Papisa, é essencial para evitar erros futuros. Resumindo, aproveite as oportunidades de conexão, mas equilibre suas responsabilidades e tome decisões conscientes. Paciência e reflexão serão suas aliadas na busca pela harmonia e sucesso em suas ações. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que você quer dizer, escorpião? Uma conversa instigante pode surgir no trabalho hoje. Você pode se sentir confiante em sua opinião, feedback e perguntas. Embora você possa entrar na discussão com autoconfiança, isso não significa que saberá exatamente como a conversa terminará. Como o Sol em Capricórnio fará um trígono com Urano retrógrado em Touro, você poderá se surpreender se suas discussões levarem a mudanças inesperadas em seus compromissos e parcerias. Essas mudanças podem ser ajustes muito necessários que agregarão mais valor à sua vida profissional. Este é o momento de transformação para você e, no que diz respeito às suas finanças, você poderá passar por uma série de ocorrências inesperadas que podem mudar completamente o jogo para você, escorpião. O conselho de hoje é realmente ouvir a si mesmo e ao seu ser interior quando se deparar com escolhas. Não tome decisões repentinas nem embarque em empreendimentos arriscados. É hora de ser cauteloso. Além disso, a energia lunar traz a capacidade de manifestação. Como você pode manifestar o desejo do seu coração durante potentes energias lunares e solares? Avaliar suas finanças é uma ideia muito boa neste momento para prepará-lo para o que está por vir. O Tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 11 de janeiro são 11, 45, 21, 33, 29, 10 Amor diário Um dia agitado espera por você, escorpião, do jeito que você gosta. Enquanto o poderoso Marte, seu corregente planetário, ruge no céu, ele será ouvido pelo grande capataz, Saturno. Isso aumentará seu desejo sexual e libido às alturas. É hora de ser travesso, então encontre um parceiro perfeito para alimentar a paixão. Porém, se você já estiver comprometido, essa energia poderá afetá-lo de uma forma diferente. Agora você pode decidir planejar várias viagens importantes com sua namorada ou assinar um contrato significativo de longo prazo juntos. Independentemente disso, as estrelas estão do seu lado. A lua está em Sagitário e na sua segunda casa hoje, o que enfatiza a importância do amor próprio em suas parcerias românticas. É fácil para você lembrar que é tão importante e digno de cuidar de suas próprias necessidades e desejos quanto os de seu parceiro? Caso contrário, hoje seria um ótimo momento para definir a intenção de praticar mais disso. Os relacionamentos são muito mais saudáveis e bem-sucedidos quando as pessoas envolvidas conseguem experimentar profundidade e intimidade por conta própria. Isso indica que você e seu amante estão se unindo como dois seres independentes e realizados e são muito menos propensos a cair em padrões de codependência. No trabalho. Você tem recebido muita ajuda de seus colegas de trabalho. Agora é hora de retribuir o favor. Então, você vai ajudar alguém no trabalho hoje e isso realmente solidificará sua posição em seu escritório e aumentará a sua popularidade. Embora você possa estar trabalhando um pouco mais hoje, vale a pena o esforço. A lua está em Sagitário e na sua segunda casa. Isso está pedindo que você entre em contato com sua confiança e capacidade de tomar iniciativas para fazer o que deseja acontecer. A forma como nos comportamos e nos apresentamos cria a imagem que os outros têm de nós, por isso é muito importante ter certeza de que você parece alguém que pode assumir a liderança e ter automotivação. Quando as pessoas procuram quem pode ocupar um cargo superior, geralmente procuram alguém que incorpore essas qualidades. Saúde. O dia é feito para relaxar. Marque uma consulta de massagem ou faça um exercício anti-estresse. Mas isso não significa que você ficará desleixado. Em vez disso, o dia promete ser bastante ativo e é provável que você compre alimentos saudáveis ou equipamentos de ginástica. É provável que você receba bons conselhos relacionados à saúde de alguém. Durante esse período, escorpião, é importante honrar suas emoções e reservar um tempo para cuidar de si mesmo. Tente fazer alguns exercícios cardiovasculares intensos, como corrida ou boxe, para liberar qualquer energia reprimida. Carregue ou use turmalina negra para ajudar a ancorar sua energia e proteger sua aura. Comer alimentos ricos em antioxidantes, como folhas verdes e frutas vermelhas, ajudará a manter sua saúde geral. Família e amigos. É o momento certo para planejar grandes mudanças de natureza positiva em seu relacionamento. Você está pronto para avançar para o próximo nível, mas precisa dar o primeiro passo. Você é naturalmente reticente e isso deixou seu parceiro no escuro sobre seus verdadeiros sentimentos. Apenas abra seu coração e você descobrirá que toda a desconfiança desaparecerá de seu relacionamento. A lua emocional está passando o dia em Sagitário e em sua segunda casa de autoexpressão e ação, então não se surpreenda se você tiver um grande caso de sentimentos. Isso não quer dizer que você não possa sair e se divertir, mas que você deve fazer do autocuidado uma prioridade número 1, em vez de transformar outra pessoa em seu empreendimento mais importante. O mundo está se preparando para lhe enviar algumas experiências extremamente prazerosas, mas elas ainda não chegaram, então reserve um tempo para se concentrar em você e se preocupar com outras pessoas em alguns dias, quando as estrelas estarão ajudando você. Confie que o bem está vindo para você, então prepare-se para desfrutar, isto é, em alguns dias, você não poderá sentir falta deles quando eles estiverem aqui, e eles estão a caminho. Compatibilidade. No trabalho Sagitário. Apaixonado Aquário. Com sorte Capricórnio. Sua cor da sorte hoje. Laranja claro. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.